Friends, como diferença é a progressão aritmética de progressão geométrica? A progressão aritmética é a soma de um mesmo valor. Reparem, cada termo está sendo somado duas unidades para obter o próximo. Já a progressão geométrica é o produto do mesmo valor para obter o próximo número. Curiou a mentira, te digo a verdade. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Compartilhe!